Bom, nós estamos aqui no setor 12, ao meu lado o vereador Renato Padeiro, uma notícia boa para os moradores do setor 12, um pedido do vereador lá em Giparaná para o bloqueteamento, bloqueteamento esse que vai beneficiar todas as ruas que ainda não tem o asfalto com esse bloqueteamento e esse pedido foi atendido em breve e já deve acontecer a tão esperada obra dos moradores aqui, vereador? Exatamente, Cléria, isso é um pedido deste vereador juntamente com o nosso prefeito Tiago Flores, estivemos inclusive, isso aconteceu na cidade de Giparaná, naquele momento, isso foi o período mais ou menos de março desse ano, para então sonhado aqui o asfaltamento que seria do setor 12, mas devido aos estudos técnicos a viabilidade foi melhor, os estudos para que seja feito o bloqueteamento, teriam que fazer implosões de rochas, os moradores teriam que se deslocar de suas casas, então traria um certo transtorno, então através desse estudo chegou a análise de fazermos um bloqueteamento e hoje eu venho aqui a população do setor 12, hoje é dia 8 de outubro, agora são aproximadamente 10 horas e 40 minutos, dá uma boa notícia, finalmente a obra foi aprovada pelo Calha Norte, nós queríamos que acontecesse isso antes, mas não é o vereador Renato, não é o prefeito, isso são os trâmites que hoje temos nas questões burocráticas do nosso país, mas eu venho trazer essa grande notícia para o setor 12, que o projeto foi aprovado no Calha Norte, no máximo essa semana já retorna a Ariquemes para que assim a prefeitura possa ter posse e licitar o setor 12, então é um trabalho que nós estamos em cima, todos os dias buscando informação, indo a Brasília, levando documento até em mãos para que tenha uma serenidade enorme, então dizer a população do setor 12, eu entendo que nesse momento agora de chuva tem seus barros, momento de seca tem poeiras, mas dizer que nós estamos nessa briga, nessa luta, para que agora inicie o quanto antes essa licitação e vocês têm esse recurso, mas pessoal do setor 12, fique tranquilo, o sofrimento de vocês aqui eu sei que é grande e vai acabar, vai acontecer esse bloqueteamento e eu espero que não venha aqui o vereador Salvador da Pátria nesse momento e dizer que agora vai acontecer, porque no máximo que ele pode fazer é lá na Câmara tentar atrapalhar, para que vocês possam sofrer ainda mais e atrasar a obra e dizer que o prefeito é competente, então fica aqui o recado deste vereador, fique tranquilo que absoluta certeza o setor 12 receberá o bloqueteamento. Uma emenda de quantos mil? O valor de um milhão de reais do senador Assi e tem mais a contrapartida de 10% da prefeitura aqui do município de Arquemes. Vereador, será que o morador pode sonhar no início das obras ainda esse ano? A gente sabe que daqui a uns dias inicia o período de chuva e as chuvas são muito intensas, mas dá para esperar isso? Olha, temos o prazo aí, questão que eu falo para você, burocrático, o prefeito deve abrir as licitações nos próximos dias, tem os prazos regimentais que se espera para as empresas poder credenciar e poder participar e depois a empresa ganhada tem mais um prazo de alguém poder solicitar algo, se tiver algo indevido, usar análise técnico, enfim, nós esperamos que por ser bloqueteamento nós conseguimos iniciar pelo menos esse ano. Mas essa é uma parte técnica, eles vão verificar a análise, mas que a população fique tranquila que o sofrimento aqui do setor 12 está acabando. O bloqueteamento vai acontecer, o dinheiro tem conta para acontecer. Então estamos a cada dia buscando realmente soluções, não somente criarmos problemas, mas nós estamos trazendo soluções. E aqui o setor 12, eu tenho um carinho especial, é tanto que eu fui, entre outros bairros, fui várias vezes em Brasília e busquei esse recurso junto ao senador Assi e no último mês de março deste ano ele nos confirmou lá em Paraná, na sua sede, então liberando um milhão de reais e assim a prefeitura podendo executar o projeto. Então, mais uma vez aqui a todos os moradores do setor 12, agora já estamos bem adiantados, a licitação acredito que nos próximos 30 dias já estará ocorrendo e vamos acompanhar para que, se possível, as obras iniciais este ano serão iniciadas pelo prefeito.